Olá amigos, hoje eu quero deixar um agradecimento aqui pra vocês, né? Que sempre acompanham o nosso canal do YouTube, né? Deixar um agradecimento aí pelos nossos 50 mil inscritos, 50k aí no YouTube, né? 50 mil inscritos e com certeza 50 mil, né? Só chega aí com a participação de todos vocês aí que tá sempre acompanhando o nosso trabalho. Então a gente tá muito feliz e tá deixando aqui de presente pra vocês, né? Vou deixar o link na descrição desse vídeo. Vou deixar 10 videoaulas do Amado Batista, 10 videoaulas, 10 músicas gratuitas pra você, tá? Então você pode acessar, clicando nesse link, vai ter o acesso aí pra você assistir as videoaulas gratuito. E junto com essas 10 videoaulas também vai ter 10 ritmos pra tocar essas 10 músicas também, tá? Você pode baixar gratuitamente esses 10 ritmos do Amado Batista e esses 10 videoaulas você pode aprender a tocar, tá? Então como vocês esse tempo todo aí estão sempre acompanhando a gente, né? A gente, claro, que deveria deixar aí pra vocês algo gratuito também pra vocês poderem aprender, né? Pessoal já tá, muita gente aí que compra as videoaulas, muita gente que compra os ritmos, né? Então aí vai ter 10 videoaulas, 10 ritmos pra você poder tocar. Então acesse aí as videoaulas, pode acessar tranquilamente e aprender aí, beleza? Também quero pedir pra vocês, quem quiser acompanhar a gente pelas redes sociais também, além do YouTube, né? A gente tem também Facebook, que eu vou deixar o link da página do Facebook, também do Instagram, tá? E também nosso outro canal do YouTube que é o do Musical Balada, que é o nosso grupo, né? Você que gosta de ouvir as músicas de bailão, pode acessar aí o nosso canal do YouTube do Musical Balada. Vou deixar todos os links na descrição aqui pra você poder ter acesso a tudo isso. Ok, gente? Um abraço e obrigado aí a todos.